Jesus me chamou para adorar o seu nome Ele me escreveu para exaltar o seu nome É com a minha voz, porque eu digo que ele é grande Se você gostar é glória e se não gostar é glória Ao destino da galilé, eu vou te amar É com a minha voz, eu canto, é com a minha voz, eu dou glória É com a minha voz, eu dou glória, 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 glória Sem parar, eu quero entrar, que eu já estou com o seu nome É com a minha voz, eu dou glória, 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 glória É com a minha voz, eu dou glória, 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 glória E Deus me dá de goia O da glória da palma O da glória da palma Vida me dá de goia O car siqueiro é meu goia O da salva e o meu goia O da paz é o que dizer meu goia O da glória da glória E Deus me dá de goia Mas sem fechar, eu dou glória Com a sua vida, eu dou glória É na enfermidade, eu dou glória Eu dou glória, eu dou glória E ganho da vitória Levanta a mão pra lá, vem da glória Vem da glória, vem da glória Só me reclama que você tá dando glória Dando glória, dando glória, dando glória Aleluia E deixa eu te fazer, aleluia E creio de você, aleluia E se acabar, glória De tudo, tudo esta bem Chego de vitória Eu vou dar glória na prova Eu vou dar glória na prova Eu vou glória Eu vou dar glória na prova Sua glória, sua glória E ganho da vitória Eu vou dar glória na prova 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 Eu vou glória na prova Enquanto toda glória eu liberto Eu só vou me deixar o meu vida O meu filho já está no atalto Exato Porque eu sou o que eu sou Enquanto toda glória eu vou me pensar Mas me enxuleta da imersão Eu não sei o que eu vou me falar Eu não vou me dar a glória Eu não vou me dar a glória É grande Enquanto toda glória eu liberto Eu só vou me deixar o meu vida O meu filho já está no atalto Exato Porque eu sou o que eu sou Enquanto toda glória eu vou me pensar Mas me enxuleta da depressão Eu não sei o que eu vou me falar Memônios não me abastecem Porque é meu todo poder 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 Aleluia!